O amor cuida, o amor zela, porque quando dois corações se unem aqui embaixo, há alegria no céu. Os anjos cantam amém. Quando você resolveu pedir a Deus um anjo, ele te deu muito mais do que um anjo. Ele te deu uma vida, ele te deu o amor. Há um anjo aqui que intercede por ti, trago um pedaço do céu um olhar pra te dar. Há um anjo aqui, bem pertinho de ti, basta acreditar que é o teu anjo aqui. E vocês podem contar com outros anjos que a vida deu, seus familiares, cada olhar que aqui se encontra, é um anjo que Deus pôs na vida de vocês. Naquele momento difícil, anjo é pra isso, é pra ajudar a sair das dificuldades, não é? Então confie nesses anjos que a vida te deu. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Acreditem que depois da dificuldade, depois daquela mar agitado, vem a bonança, vem a calmaria. Aplausos 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 Música Música Música